Nós estamos batendo 100, 76 aqui mais um pouquinho Lá no fundo da câmera já tá Essa internet deu uma travadinha aí pessoal, nós vamos tá aqui Vou ficar de olho aqui 140 já, por aqui 111 Aqui fora o meu isolamento térmico não ficou tão bom, tá? Eu usei manta de cerâmica, mas já está subindo aqui Tem alguém dando um oi aí? 150 E tá subindo rapaziada Tem dois minutos aqui, três minutos Vamos acompanhar o desempenho aí do queimador e o consumo Ele é em baixa pressão, beleza? Beleza? Baixa pressão Ali Vamos ver como tá, se tá subindo a temperatura 170 No outro extremo aqui 120, né? Aqui bem na pontinha 140 Ao fundo lá já temos 200 280 Subindo a temperatura Já tá batendo 200 em 4 minutos Nós vamos ver o consumo aqui Eu vou segurar aqui 20 minutos E como eu não vou assar pizza hoje É só mesmo pra um teste Então eu vou fazer 20 minutos Nós vamos fazer a ponta aí de quanto de gás Ele consumiu aí nesses minutos Tá querendo dar uma travada Vou deixar aqui um pouquinho no tripé Vamos esperar aí um pouquinho, rapaziada Vamos ver quanto Ali já tá dando 5 minutos Aqui eu liguei Ó, já temos 230 Do outro lado 190, 200 Aqui na ponta aqui, ó Na chapa Um isolamento térmico Muito bom No próximo forninho que eu vou fazer Eu vou fazer inox E vou colocar um isolamento térmico duplo E não vai ter esse formato aqui 6 minutos Já temos ali 230 graus Numa parte, de um lado O gás Foi 19 quilos Tá registrado aí no início do vídeo E quando der 20 minutos ali Nós vamos parar E vamos ver o consumo E aí E aí Vamos lá.